E solto meus movimentos com uma voz no coração Que amor é esse que trago no coração Uma alegria e uma vontade de gingar São Pinto o grande e o na cavalaria Quando toca me arrepia, hoje é dia de jogar E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vira em balviola, arma roda e marca o som A meia lua é ligeira e corta o vento Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o capoeira é do seu velhaco É inimigo do perigo e confusão Mas ele sabe o valor de uma vida Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso corre de briga Quem quer mais é do seu velhaco E quer mais invadiar Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador E o cantador solta a voz pro povo ouvir E solto meus movimentos com uma voz no coração E o capoeira é do seu velhaco É inimigo do perigo e confusão Mas ele sabe o valor de uma vida Mas ele sabe o valor de uma vida Por isso corre de briga E quer mais invadiar Sou capoeira, olha eu sei que sou Eu vim aqui, foi para jogar Faço bonito, só porque tenho talento E solto meus movimentos com uma voz no coração E o cantador solta a voz pro povo ouvir E o cantador solta a voz pro povo ouvir Vimba, viola, arma, roda e marca o som E a meia lua é ligeira e busca o vento E o cantador solta a voz pro povo ouvir Capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou, sou capoeira, olha eu sei que sou, eu vim aqui, foi para jogar, faço bonito, só porque tenho talento, e solto meus movimentos.